Zack, é uma tragédia. A gente não entrou no colégio. E agora... Ah, não se preocupa! Como não se preocupa? Eu, 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 eu não... Eu não sei mais o que fazer. Eu não vou levantar. Eu vou ficar aqui pelo resto da vida. Bora sair daqui. Anda. Oh, se liga. É essa a tua ideia genial? Que foi? A gente vai morar dentro das caixas? Calma, se acalma. Não quero saber de me acalmar. Tô saindo. Eu ainda não terminei de fazer o meu escândalo. Pera, olha ali. Vai, quero almoçar. Ah, como você... Que... Que que é isso? Já tá pronto. Vamos nessa. Vamos. Ei, por que não tão em aula? Podem entrando. Mas nós... Hum, nós já vamos, né? Dona diretora. Anda, eu já falei. Melanie, filhinha. Por que você não entrou? A aula já vai começar. Eu não quero, mãe. Não quero. O que que houve agora? Tô com medo que ninguém goste de mim aqui também. A senhora vai ter que abrir a sexta escola esse ano. Ai, menininha. Não inventa, vai. Não é melhor eu ficar em casa. Nada de casa. Nada de casa. Já pro colégio. Não se atrase, querida. Tá, tá bom, mamãe. Ah, essas crianças... Não enrola. Não enrola. Ei, isso aí. Zack, olha. A gente tem que se apresentar. Ah, você ficou maluca? Vai dar ruim. Ah, não inventa, vai. Ah, o que é isso? Um espantário? Claro que não. Eu sou a Cassie. Prazer em conhecê-la. Obrigada. Tava segurando isso a manhã toda e não sabia onde jogar. De onde você desenterrou esse look? Do nichão? Onde você tá pra cabeça? Essa é a última moda. Tipo, grunge com lotas de punk. Da hora. Então, meu avô também curte a última moda. Ah, as meias furadas também são grunge? Ah, é que... É, é um convite à criatividade. É, já tô vendo que vocês não entendem. Ah, eu gostei. O que tá fazendo? Voilá. Criatividade é o que há. Será que ficou louca de vez? Ai, Cassie, é maneira. Ah, beleza então. Tchau, otários. Gwen comigo. Ah, já vou, já vou. Beleza, até. Acho que estamos conseguindo fingir bem que somos alunos de verdade. Tá. Escreva o número e o tema. O que a gente faz agora? A gente não tem caderno e caneta. Como a gente escreve? Todo mundo vai descobrir a gente. Ah, agora já era. Oh, oh, menina. Ah, você teria um caderno? Que horror, que horror, que horror. Tá, né? Ah, ó, tive uma ideia. Viu? Sou apavorada. Nossa, que gênio. Qual foi? Deu certo. Ei, o que que tá engraçado? Venham aqui. Como que vocês ousam rir na minha aula? Na verdade, já tá comprovado que dá risada prolonga a vida. Ah, e os músculos, responsáveis pelo riso, enviam impulsos nervosos pro cérebro. Fazendo trabalhar melhor o próprio cérebro e todo o sistema nervoso. Conclusão. Pessoas felizes têm menos chance de terem doenças do coração. E pessoas mal-humoradas têm o risco maior de terem um infarto. Ah, tá, já chega. Nota 10. Mas eles nem responderam a pergunta. Eu acho que foi uma ótima resposta. Já que você é esperta, vem... Na lousa. Sem problema. Eu me preparei a noite toda. Então anda, vai. É pra senhora, dona Eva. Obrigada. E agora resolve o... Problema. Ah, mas eu... Aham. Eu te falei, obrigada. Agora resolve. Droga, como que tira isso agora? Caramba, vocês são demais, hein? A galera contou que vocês deram uma lição na professora. Ai! É, a gente é demais. Sei não. Pra mim, vocês pareciam dois bobões. Olha quem fala. Tina. Uau! O que que é isso? Ah, isso é... É, uma tatuagem. É a nova moda. Tatuagens com fórmulas matemáticas. Caramba, show. Bem ousado. Tatuagens matemáticas. Nunca tinha visto antes. Nossa, que porcaria. Eu sim tenho uma tatuagem bem da hora. É mesmo? Então mostra. Um segundo. Um segundo. Um segundo. Oh, minha inveja, hein? Você acabou de desenhar ela. O quê? Tá falando o quê aí? Cris, não escuta ele. Mas eu também vi. Ai, chega. Agora já tô voltando pro meu quarto super legal. Pode crer. Eu também já vou. Até amanhã, Cassie. Tchau, Zack. Aqui vamos nós. Tá, bora. Tem que passar água nisso. Tchau! Quarta da hora! A gente deu sorte! Chega! Tô cansada. Como são irritantes, a Cassie e o Zack. Aham, nem me fala. Que insuportáveis. Como alguém gosta deles. Como sempre, você tá absolutamente certa. E ainda, meu ex-cris, parece que já tá de olho naquela Cassie. É, que horror, né? O que você tá fazendo? Ah, tava pensando em mudar o meu estilo. O quê? Cê tá louca! Eu só tava... Você! Com essa roupa ridícula de renda, parece aquela horrorosa da Cassie. Ela nem é horrorosa. O que que cê falou? Eu não ouvi. Nada, não. Eu acho que você tá certa. Pode esquecer essa coisa. Cê é minha amiga. E tem que ficar... Da hora. É, eu sou a sua amiga. O que a gente faz agora? Tamo sem ter onde ficar. Ah, não vai dar piti, né? A gente pensa em algo. Que pesadelo. Ei, peraí. Por que cê tá histérica? Porque o teu plano é idiota, esse colégio é idiota e a gente não tem onde ficar. Ah! Tá rindo do quê? Agora tá doendo. Aham. Aham. Ei, cê não tá me ouvindo, não? Eu tô machucada. Tá, peraí. O que é pra eu esperar? Um meteoro cair na minha cabeça? Pra você continuar sem prestar atenção? Olha isso logo. Ah, é uma maravilha. Cadê a maravilha, hein? Isso, é só um porão sujo. Vamos ficar aqui. Pronto, tô fora. Espera. Tira essa mão de mim, Isaac. Cê tá louco? Aqui é muito pequeno. É só impressão, porque tá escuro. Agora olha o que tem ali. Tira essa mão de mim. 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 Ah, e aí? Agora nem tá aparecendo mais aquele porão sujo, né? Tá, cê tem razão. Até que não é tão ruim. Bem que eu falei. Ah, aham. Ah, bom, acho que foi tudo. Podemos dormir. Bom, beleza. Cassie, tá dormindo? Quê? Quem tá aqui? Agora cê já era. Ô, cê acalma, Cassie. Sou eu. Uf, por que não dormiu? Sabe, eu tô meio preocupado que o nosso plano não funcione e peguem a gente. Ai, que foi? Vai ficar tudo bem. Agora temos nosso quentinho e nossos colegas nos amam. Cê deve tá certa. Claro que eu tô. Não esquenta. Beleza. Agora eu tô preocupado que você me bata enquanto dorme. Pode ir se comportando. Vai nessa. Pronto, dorme, vai. Como que ela consegue? Quieto. Quieta você. Eu sei o que eu faço. Vai logo aí. Parece até uma lesma com sono. Cê tá querendo que peguem a gente? Se você fizesse isso um pouquinho mais rápido, a gente ia ter menos chance de pegarem a gente. Fica quieta aí. Satisfeito? Não tamo com tempo pro teu draminha. Vai logo antes que dê problema. Primeiro, que esquisitos. Segundo, por que eles estão no porão? Isso tá muito suspeito. Eles estão escondendo algo. Você não escutou o sinal? Oi, diretora Quist. Que bom que cê tá aqui. Então eu repito. Você não escutou o sinal? Eu escutei. Mas eu tenho que perguntar uma coisa do Zeke e da Cassie. Quem são Cassie e Zeke? Eles são os... Ah! Oupe os meus neurônios. A senhorita vai ficar de castigo depois da aula por causa desse teu passeio. Eu não tô passeando. Por favor, me escuta. Aham, tô ouvindo. Então é que eu vi a... Aham, eu já falei. Eu tô te ouvindo. Tá aqui ainda? Vai pra tua aula. E outra? Eu estou tendo uma conversa muito séria. Tô indo lá. Aham, duas pizzas com muito queijo. Cris, cê tá com a roupa tão legal. E aí, Cassie? Ei, por que tão sem uniforme? Ah, a gente... A gente... Ah, a gente se machucou. Tipo, caiu. Né, Cassie? É, eu... Toma! Ah não, o que houve? Tá, calma. Peraí. Não tá vendo que a menina tá mal? Dissimulada. Ah, ela tava correndo e torceu os dois tornozelos. Aham. Não consigo ficar de pé. Ah, mas você tava... E aí? Tô... Ah, torci os dois punhos. Ai, que horror. Aham. Aham. Ah, então... Cês podem faltar educação física. Tão dispensados. Aham. 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 Ai... Toma cuidado. Tá bom, irmão. Nós não vamos atrapalhar a galera mais. Ah, pena que pra gente não vai dar. Aham. Mas se vocês quiserem... Não, não. Tão indo nessa. Tão indo nessa. Tem caroço nesse angu. Aham. Já volto. Aonde cê vai? Pobre Cassie. Pobre Zeque. E você se alinhe, hein? Onda. A Dona Eva é tão ingênua. É. Minha perna. Minha mão. Que sarro. Ah. Ai. Ai, Melanie. Desculpa. Não tinha visto você. Tá fazendo o que aqui? Eu. Eu. Eu sou a... Nossa. Ela é estranha. Nem fala. Bora lá roubar salgadinho na cantina. Achei. Cassie, peraí. Ô, mano. Bem na hora. Cris. O que foi? É, Cris. O que foi? É, pra você. Cris. Ninguém nunca me deu um buquê antes na vida. Obrigada. Que cobra. Que da hora. É... Nada mal. Escuta, Cassie. Gostaria de ir comigo num encontro depois da aula? N-n-n-não sei. Ela aceita. Zack, que é isso? Eu nunca fui no encontro. Eu não sei o que fazer. Ah, qual foi? O Cris é um bom menino. Relaxa. Vai, aceita. Bom. Beleza. Eu aceito. Vamos? Yes. Então, depois da aula, no jardim. E não se atrase. Ah, bom. Você também. Combinado. Essa não. Posso sentar contigo, Zack? Aham, claro. Ei! Pode ir dando o fora. Fica quieta aí. Você não respeita a professora? Escuta, como você sabe tanta coisa? Você sempre responde tudo na aula. Aham, uma vez um idiota jogou fora uma caixa com livros. Aí eu acabei lendo tudo que tinha. Pera. Você pegou os livros no lixo? Aham, é que eu curto ecologia. E eu ajudo a proteger a natureza, entendeu? Ai, como brilha. É mesmo? Que idiota eu. Proteger a natureza é tão importante, Zack. Você é tão legal. Quê? Sério? Claro que é sério. Ah, eu tenho um anel tão lindo. Que maravilha. Ai, Kitty. Eu queria muito te falar que você é muito da hora, esperta e linda. Zack, ninguém nunca me falou antes que eu... Sou linda. Ah, você perguntou alguma coisa sobre o meu novo anel? Mom? Pois é, o meu novo anel. Você nunca vai ter um desses. Bom proveito. Uau, que lindo esse teu anel, Cassie. Ai, obrigada. Você é tão fofa. Gwen, do que você tá falando? Ei, que isso, hein? Tina, é você? Já pra lousa. Dona Eva, é a décima quarta vez na semana. Eu não vou repetir. Escuta, quer que eu te mostre algo legal? É claro. Então, depois da aula, vai lá em casa. Espero que o nosso segredo não a assuste. Uau, aposto que você tem uma casa muito top. Aham. Aham. Tcharam! Ah, você mora aqui então? Bom, ah, sim. Kitty, eu tenho uma coisa pra confessar. Ah! Ah não! Você mentiu! Então eu não sou linda? Não, é. Claro que é. Muito. O que foi então? É melhor você sentar. Bom, resumindo, a história é essa. Era melhor você ter falado que eu não sou linda. Ah, Kitty, espera. Isso não importa. Quero te mostrar uma coisa. Não quero que você me mostre nada. Eu já vi o suficiente. O que está acontecendo? É a minha nova fase. Minha obsessão. O meu hobby. TikTok é o teu hobby? Pensei que você fosse melhor, Zack. Aliás, até eu estou curtindo. Você não faz ideia de quantas tendências existem. Eu estudei todos os vídeos e todas as hashtags. Eu sei tudo. Eu sei tudo sobre o TikTok. Toma, calma, de você. Eu nem te conheço. Onde você nasceu? Ah, isso aí nem eu sei. Como ser engraçada. De onde são teus pais? Ah, bom, de algum lugar pra lá. Aham. Uau, maneiro. E o que você... pra que ficar falando de mim? Falar um pouquinho de você, vai? Com prazer. Resumindo, eu joguei basquete por um tempão, mas... Machuquei a perna e precisei parar. Aquilo sim é um tesouro. Com aquele papelão, dava pra eu fazer o meu guarda-roupa. É? Muito interessante. Ai, eu tinha que levar pra casa. Bom, basicamente... Escuta, eu lembrei. Eu? Tenho lição de casa pra fazer. Até mais. Ah, verdade. Ah! Eu também. Deixa eu ir junto. Não, não precisa. Não inventa. Não vou te deixar sozinha. Vamos. Ah, 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 bom, então, é bem aqui que eu moro. Caramba, tá de brincadeira? que casa maneira. É? Muito maneira. Eu posso te... beijar? Pode. Tão fazendo o que aqui, hein? Pode ir dando fora. Quem é essa? Ah, essa é a minha querida vovó. Saiam daqui agora. Ela tá com demência. Ela faz isso o tempo todo. Ah, pode crer. Bom, então eu já vou. Até logo, vovó da Cassie! Foi um prazer conhecê-la! Para de gritar! Não sou surda! E por que você tá aí? Caramba! Escuta, Zach, a ideia é muito top. Zach, o que ela tá fazendo aqui? Você ficou louco? Ah, se acalma, eu já vou explicar tudo. Não precisa me explicar nada. Eu também não vou me acalmar. Era o nosso segredo. Como se pode? Eu não vou contar nada pra ninguém. É, a Kitty não vai contar nada pra ninguém. A gente combinou. Mas escuta a gente. Vocês têm cinco minutos pra falar. Resumindo, a gente conversou... E resolveu... Transformar esse porão em um... Clube de TikTok! Clube de TikTok! Como é que é? Não mesmo! Zach, lembra como você reclamou de mim? Porque não queria que descobrisse... Do que você tá falando, sua boba? Você deve ter sonhado! Ai! Não quero saber de Clube de TikTok! Cassie, por que você tá tão teimosa? Me dê apenas um motivo do porquê eu devia concordar com esse absurdo. Pra já! Na verdade, tem mais do que um motivo só. Eu e a Kitty pensamos em tudo. E os meus... Ahn... Os nossos cálculos dizem que podemos ficar super populares em apenas dois meses. Exatamente! Olha aqui! É! A conta fecha direitinho. Você não entendeu nada, né? É! Tá decidido! Teremos um clube! Parece que sim! Não sei, não! Irmãzinha, qual é? Vamos ficar mega populares! E o teu Cris vai te amar ainda mais! Vai ser top! Bom, então tá! E aí, galera! Peraí! Oh, Cris! É você! Sou eu! E aí, Cassie! O que vocês estão fazendo? Ah, nós... Nós vamos dar uma festa! Uma festa? E por que vocês não me chamaram? Ah! Olha ali! Ah! Ah, meu Deus! Eu vou! Claro! Vai lá! Nós vamos ficar muito felizes! Ah! Onde vai ser a festa? Tá escrito também? Na... Academia, claro! Na academia, óbvio! Excelente! Então nos vemos lá! Ah, ufa! Foi por pouco! Agora a gente vai ter que dar uma festa de verdade! Hum, tá bom! A gente organiza tudo e vai ser muito da hora! Ah, a gente vai ser pego! Certeza! Tá, se acalma! Vai ser legal! É! Eu cuido de tudo e vamos! Estamos sem tempo! Com certeza! Uhul! E o robô dança, dança do robô! Dança, dança do robô! Nossa, essa festa ficou realmente muito da hora! Me fala, como se preparou tudo tão rápido? Hum? Com a cachola! E dinheiro, claro! Hahaha! Ai, que palhaçada! Cadê eles? Ah! Vou ligar pra Gwen! Certeza que ela vem! Gwen, onde você tá? Ai, eu vim ajudar os meus pais! Desculpa! Eu não vou! Ah, quem que tá ali? O Cris? O quê? Como assim? Não, é o meu... Pai! Tá de brincadeira? É a nossa academia! Como assim? Que academia? É a nossa... Casa de Campos! Já chega! Já chega! Eu tô indo aí! E eu vou ligar pra diretora no caminho, entendeu? Bom, se preparem! Tá! Agora você consegue! Entra! Se apresenta! Se divirta! Vai, Melanie! Você tem que fazer amigos! Me aguardem, traíras! Ah! Olha só vocês! Você já era, Cassie! Tá aqui porque... Ninguém te chamou! Agora eu vou te mostrar que ninguém me chamou! Tira! O que você tá fazendo? Solta, Cassie! Ah! Não toque ela, minha irmã! Cai fora daqui! Ih, não bate no Zeque! Ai, não encosta em mim, por favor! Plora! Me solta, sua doida barrida! Você já era! O que que tá acontecendo? É culpa deles! É mentira! Não escuta ela! Tá! Que é, Cizek! Vocês estão expulsos do colégio! Esses eventos são proibidos! Principalmente porque ninguém me convidou! Isso não é justo! Como cê pode? Ei! Eu não quero ouvir vocês! Fora daqui! Finalmente! O que que a gente faz com o nosso clube? Bom, ninguém expulsou a gente do clube! Onde cê quer chegar? É o seguinte! Kit, cê põe os convites do nosso clube nos armários de todos os alunos! E amanhã, eu e a Cassie vemos vocês às sete! Combinado! Que que é isso, hein? Tão aqui ainda? Por quê? Podem cair indo fora! Aham, pode deixar! Cassie, peraí! Eu quero muito te falar uma coisa! E talvez essa seja a minha última chance! Bom, então fala! Bora namorar, Cassie? Tá, bora! Cê é a melhor coisa da minha vida! Eles não vêm! Eles não vêm! Eles não vêm! Para com isso! Eu sabia! Bom, eu fiz tudo o que eu pude! Surpresa! Surpresa! Galera, cês vieram! Gwen, cê veio também? Que inesperado! É! Na verdade, eu sempre quis fazer amizade com vocês! Mas tinha medo da Tina ficar brava! Aham! Parabéns por você se importar! Aham! Cris! E aí, Cassie! Cê também veio! Melanie! E você também! Melanie, vem aqui! Não fica tímida! Você vai ser a nossa nova estrela! Estrela? Cês devem ter se confundido! A gente não confundiu nada! Olha só como você é linda! Deve ser impressão de vocês! Relaxa! Vai dar tudo certo! E qualquer coisa a gente ajuda! Bom, bora começar! Pronto! Finalmente, o colégio se livrou daqueles otários! Ah! E aí! O que que tá pegando? Já chega! Agora eles tão ferrados! Dona Quest! Olha eles! Olha o que eles tão fazendo! Pronto! Foi a gota d'água! Mamãe! Melanie, o que você tá fazendo? Olha só! Eles são meus amigos! Delinquentes! Bagunceiros! Tá, peraí! Melanie! Esses jovens realmente são teus amigos? Aham! Eles são muito legais! E até me ensinaram a dançar! Ai, bora chamar a polícia pra eles logo! Tina, se acalma! A Melanie tá indo muito bem! A sua filha vai ser uma estrela, certeza! Ai! Que coisa fofa! Mas eles... Ai, dá um tempo! Cassie, Zeke! Eu tenho que agradecer a vocês! Obrigada, viu? Eu nunca tinha visto a minha filha tão feliz antes! Vocês são os primeiros amigos que ela fez na vida! Por nada, dona Cristi! A sua filha realmente é muito legal! O que que tá pegando? Decidido! Esse clube de TikTok tem que ser divulgado agora! Não, não é possível! Eles não podem estudar aqui! E a senhora sabia que eles... Estou cansada! Fica quieta! Não me interessa! É, Tina, chega! Vê se fica quieta! Tá, e sobre a divulgação do clube... Ah, ah... E eles tão morando aqui no porão! É verdade! Vocês me enganaram! Vocês que deixaram esse lugar tão lindo e tão arrumadinho! Mesmo assim, eles não podem continuar aqui! A senhora expulsou eles! Bom, já que vocês não são nossos alunos... Então serão os nossos professores! Oh, isso tá ótimo! Tá ótimo! Boa! Estamos dentro do prazo! Aham! Tá, não se distraiam! Eu tô só dando uma conferidinha! Tenho que relatar tudo pra diretora! Agora sou a... Assistente pessoal! Kit, isso tá ótimo! Falando nisso... O senhor Cris queria que eu falasse pra vocês... Que eles já aprenderam todos os passos... Durante as aulas de educação física! Excelente! Então amanhã já dá pra começar a ensinar as novas tendências! Como cansa a vida de estrela! É tão corrida! Ai, como eu sou estabanada! Se a minha faxineira! Faxineira! Precisamos de uma faxineira! Tô aqui! Tô aqui! Pode ir limpando, por favor! Nós temos que gravar! Deixa brilhando! Hum! É claro, dona Cassie! Eu já limpo! Tá! Agora eu tenho um evento muito importante! Por favor, não me chamem nas próximas duas horas! Alô, Cris! Você não esqueceu o nosso aniversário, né? Nosso jantar romântico tá de pé? Ah, bom, eles são... De algum lugar... Pra cá! Era aí, Alex! Qual é, Alex? Vai, Tino! O que eu fiz? Eu que fiz! Saiu! A base saiu! Tomara que ninguém perceba! Kit... Amanhã... Amanhã... Oh, bastidores! Então, galera! Temos uma pergunta muito importante pra vocês! No vídeo de hoje, quando a Cassie tava arrumando essa festa comigo, vocês gostaram do nosso videoclipe? E da música que nós... Sim, especialmente... Especialmente pra essa cena que a gente escolheu uma música! E escrevam nos comentários o que acharam! Eles não viram porque eles não estavam aqui! Não vimos, mas estamos bem curiosos! Mas veremos! Nós veremos! Escrevam seus comentários! E deixem o like! É! E inscrevam-se! Como se ousa! Xenão! 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 Eu achei! Eu achei! Ela não sabe o que tá falando! Ai, não filma! Pode? Pode! Você escutou? Vai de novo! Escutou! Bora! Yeah! Se você desafiar! Nós vamos te derrotar! Essa é a Turma Team! E a gente faz assim! Nosso time é feroz! Todo mundo vota em nós! É! Nós somos as mais legais! Você está demais! Dona Cris, a gente vai pra competição? Tenho que falar uma coisa pra vocês! O que foi? Eu tenho más notícias! O quê? Eles preferiram o time de outra escola? Infelizmente, vocês não vão poder ir às aulas! Porque vocês vão representar o nosso bairro na competição! Nossa, que honra! Que bom que escolheram a gente, não a concorrência! É! Agora podem treinar! Tem coreografia para aprender! Uhum! Ih! Eu quero amigar! Oi! A gente vai ter que estudar aqui! É o que parece! Essa escola nunca teve princesas como nós! Pronto, chega! Tô cansado de falar assim! Não aguento mais! Essa coisa de menina já tem me embrulhado o estômago! Meu pé tá doendo muito nesse sapato! Ai, meninas! Vocês já chegaram! É com a gente? Não sei, entra no jogo! Então vocês são as novas alunas? Sim, sim! Eu e minha amiga viemos estudar aqui! Que maravilha! Ouvi falar que vocês são animadoras! Não, a gente joga futebol! O que você disse? A minha amiga é tão engraçada! Nós queremos muito entrar no time de animadoras! E como é que vocês se chamam mesmo? Eu sou a Nete! Eu sou a Zax! Zax! Ela também é tão engraçada! Ela se chama Zacália! Nossa, que nome diferente! Ah, eu vou apresentar vocês as meninas! Zacália, sério? E preferia qual? Selena Gomes? Eu preferia nem estar por aqui! Como é que eu fui aceitar? Ué, já não lembra mais? O que está acontecendo? Já era! Não sei mais o que fazer! Sr. Harry, chamou a gente? Venham pra cá e me escutem! Ah, eu tô com medo! Por causa dessa escola, nossas animadoras não podem ir para a competição em nome do bairro! Me daí! É uma vergonha! Quem sempre representou o bairro foram as meninas da nossa escola! E agora, estão indo aquelas idiotas! A gente não tem culpa! Eu quero que vocês se misturem com elas e estraguem tudo! Aham, Sr. Harry! É brincadeira? Eu tô com cara de quem tá brincando! Ai, ai, ai! Me solta! Me solta! Escuta aqui! Se vocês não fizerem o que eu falar, não vão se formar! Vão ser expulsos, entenderam? Entendemos! Vamos fazer o que o senhor falar! Que ótimo! Ao trabalho! Sr. Harry, tá de brincadeira! As novas líderes de torcida e alunas da escola Turma Chain! Ei! Eu não quero ser menina! Por que a Gwen ou a Tina não podem ajudar o senhor? Porque elas são conhecidas! Vocês não! Se vocês estragarem o meu plano, estão ferrados! Beleza? Beleza! Eu não escutei! Beleza! Agora sim! Meninas, continuem! Se aqueçam direito antes do nosso treino! Venham, venham! Podem entrar! O que são essas aí? Hum, intrigante! Olá, meninas! Meninas, são as novas integrantes do nosso time! Eu sou a Nath! Eu sou a Zacária! Tá certo! Quando você vai gravar na cabeça? Vai ser bom renovar as energias antes da competição! Cassie, coloca ritmo nessas meninas! Então temos duas novatas, né? Aham! Ah, tá bom! Veremos o que vocês sabem! Alice, manda ver! Hum, sabem fazer isso! Hum! 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 Ah, isso é tão fácil! Ficou parecido, né? Ficou parecido, né? Ficou parecido, né? Tá bom, e que tal isso aqui? Bom, é pra já! Vai, Nath! Se é a melhor! Ai, que tal! Ei! O que é isso? O que foi? É que ela só não se aqueceu direito! Verdade! Tem que se aquecer! Tá! Tô vendo que vocês estão prontas! Então vamos continuar treinando juntas! Aham! Só que... Me ajuda a juntar as pernas, por favor! Ah! Droga! Minhas pernas! Para que você tentou fazer espagate? E tinha opção! Agora nós somos... Ladies! Uau! Que gatinhas! É? É com a gente? Com quem mais seria? As únicas gatinhas por aqui são vocês! Quê? Você tem pernas lindas, hein? São longas! Como que é? Quem foi que deixou você ficar admirando as minhas pernas, seu idiota? Ué? Não entendi! Ah, não entendeu? Será que se eu te der um soco na cara você entende? Mano, bora cair fora! Essas minas são meio loucas! Se eu escutar algo assim de novo, eu te quebro todinho, entendeu? Ah, tô vendo que você é marrenta! Quer me passar teu número? O quê? Meninos, meninos! Não liguem pra ela! A Zacália tá com estresse pós-treino! Ah, posso pegar os teus números? Adoraria sair com essas gatinhas! Não! Agora eu vou dar um jeito nele! Claro que pode! Toma, pega! Cris, vamos nessa! Tchau, linda! Depois te ligo! Ah, que coisa horrível! Aguenta aí! O sofrimento mal começou! Ai, meninas! O Adam curtiu a minha foto, vocês acreditam? Uau! Grande coisa! Ele reagiu ao meu story com emoji de fogo! Hum! Ah, um terceiro pra Lili! Uhul! Que delícia! Ela sumiu do nada! Hum! Vai com calma, sem movimentos bruscos! Ah, meninas! Já tão aí fofocando, né? É! Meninas, sentem aqui pra gente ficar falando dos meninos! Ah, interessante! Interessante! Quer dizer, uau! Eu adoro tanto falar dos gatinhos! Ah, que maquiagem maravilhosa! Quem fez pra vocês? Fomos nós mesmas! É, tamo estudando pra ser maquiadoras! Então faz a minha, faz a minha! Pode fazer a minha, por favor? Ei! Eu que sou a capitã, então eu que vou primeiro! Espera, sentada! Tá, você primeiro! Eba, hora da maquiagem! Uh, entramos numa fria! Não esquenta! A gente se virou com a dança e vai se virar agora! Eu? Tô pronta! Eu? Ah, mas o que vamos usar? Nós nem trouxemos nada! Ah, podem usar a minha maquiagem mesmo! Ui! Oh, que chique essa, hein? Com a canetinha! Você tá doida? Isso é uma maquiagem caríssima! A Alice que me emprestou! O batom tem que ser dessa cor mesmo! Tá, eu fico com a sombra! E, prontinho! Meninas, como estão? Ah! Ei! O que vocês fizeram? Tá parecendo um monstro! Jessie, pera! Lava esse rosto! Pronto! Agora a gente se entregou! E se a gente falar que a maquiagem da Alice tá vencida? Elas vão cair? Cassie, desculpa! Eu não sabia que a maquiagem tava vencida! Fica quieta! Tua voz me irrita! Bora treinar logo! Tô sem tempo de pensar na tua maquiagem! É, vocês sempre treinam aqui? Todo dia! Ah! Brigam muito? Faz parte! A Cass é uma capeta malvada! O uniforme dele é até preto! E foi? Tá louca a sua cobra? Eu não sou malvada! Meninas, sem briga! Meninas, sem briga! Vamos focar no treino! É! Então vamos formar pares! O que a gente faz agora? Vamos treinar uma nova elevação! Nate, me segura pela cintura e me levanta! Uau! Pela cintura! Bora! Ótimo! Meninas, é pra treinar! É! Pensei que seria mais difícil! E mais uma vez! Cassie, você é tão linda! Ah, Nate! O que que houve com a tua voz? Nete! O que que foi isso? A minha voz ficou louca de tão nervoso! Aham! Às vezes acontece! Não liga não! Genética! Já tão treinando, né? Muito bem! Manda ver! Inclusive, tô pensando em mudar a capitã do time! Talvez a gente tenha mais chances de conquistar a vitória! Eu não vou continuar sendo a capitã da escola! Ei, você viu? É isso, é! É a nossa chance! Um de nós dois tem que virar capitão! Daí vai dar tudo certo! Droga! Pior que a Cassie é uma boa capitã! Ei, qual foi? Esqueceu o nosso plano? Tem coisa errada! Será que eu engordei? E aí, gatinha? Ah, essa não! Ei, que foi? Nada! Eu só fiquei com medo de você! Ei, não se preocupe! Eu não mordo! É você que tem que se preocupar! Você vai ver! Ahn... Tó! Pegue esse buquê! Flores tão lindas quanto você! Hum... Obrigada! E aí? Bora na lanchonete? Ahn... Deixa pra outra hora! Então vou te dar um beijo! Ai, não, 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 não! Então vamos à lanchonete, tá bom? Tô te esperando, hein? Que vergonha! Como eu cheguei nisso! Zacália, por que tá tão tristinha? Tô bem, só tô... Que sada! Tô sabendo que o Christian chamou pro encontro! Ele já espalhou por aí? Que idiota! E eu tô tão feliz por você! Acabou de chegar e já achou o namorado! É, tô tão alegre! Quer que eu te ajude a se preparar pro encontro? Pode ser! Ótimo! Vamos! Tá bom, meninas! Hora das compras! Tô tão contente! Estamos sempre de uniforme, mas gostamos de roupas lindas! Uau! Olha esse vestido! Eu preciso provar ele! Prova e mostra pra gente! Tá bom! Nete, não vai pegar alguma coisa pra você? Ah, deixa pra lá! Eu não tenho um corpinho esbelto que nem vocês! Ah, nada a ver! Ah, pega! Acho que vai cair bem! Como eu estou? Uau! Como ela tá linda! Sentar um espetáculo combinou muito contigo! Nete, o que foi? É, eu concordo! Nete, eu acho que esse vestido é tua cara! Vai pro bar! Ai, vai, vai, vai rápido! Vai, vai, vai! Nossa, esse vestido é muito bom! Uau! Meninas, eu mal consigo me mexer! Ai, eu acho que rasgou! Droga! Agora vai ter que pagar pela roupa! Quê? Eu não tenho dinheiro! Tchau pra vocês! Corre! A gente vai acabar sendo presa por cumplicidade! Pera! Eu também tô com o vestido! Dane seu vestido! Corre! Por aqui, minha querida! É, dá pra não me chamar assim? Eu não me sinto bem desse jeito! Claro, não vou chamar! Pode se sentar! Eu já até fiz o nosso pedido! Então, a gente já pode comer? Claro, minha princesa! Não, chega! Isso tem que parar! Hã? Que? O que você falou? Nada! É, eu esqueci de cortar as unhas! O quê? É, sem problemas! Eu uso os dentes! Como se é flexível, hein? Líder de torcida, né? E aí? E agora, vamos comer? Nossa, Zacalha! Você tá bem? Hum, tá ótima! Obrigada! Nossa, isso é que é apetite! Ha, 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 ha! Hoje eu não apareço! Hum, hum! Ha, ha, ha! Você acha mesmo que eu sou engraçado? Você é a primeira que diz isso! Acho que eu tô me apaixonando cada vez mais! Ai, deu pra segurar! Querida, você é da hora! Olha como eu faço! Maneiro, né? Muito cringe! Pai! Ariel, o que houve? Vocês vão ver! É só esperar ela chegar! Ela quem? Oi, menina! Eu tava no shopping com as amigas! E eu não me encontro! Por isso que eu tô brava! Zacalha, você ficou louca? Ué, por quê? Porque você foi no encontro com o meu crush, hein? Pro seu governo, foi ele que me convidou! Nossa, que cobra! Você tá achando que só porque é novata, você pode roubando o namorado das outras? Agora vem cá! Ai, sai! Ai, sai! Sai, sai! Cuidado! Ai, ai, ai! Segue, idiotas! Toma isso! Ah, por quê? Nossa, ele doeu demais! O que que tá acontecendo? Meninas, vocês são um time! Dona Cristi, fui a novata que começou! Vocês têm uma competição pela frente! Então, de briguinha! Podem fazer as pazes agora, senão vocês não vão treinar! Zacalha, desculpa! Não foi a intenção! Beleza, tá desculpada! E aí, rápido! Se abraçem! Mas você me deve uma calcinha! Tá! Agora vamos treinar ao ar livre! Meninas, continuem se agachando! Dona Cristi, a gente pode descansar? Descansar do quê? A gente tem que botar pra quebrar! Nate, eu acho que nosso plano tá empacado! Aham! O senhor Harry vai matar a gente! E agora os novatas vão passar pelo aquecimento! Neth, vem aqui! O que tá fazendo? Neth, mostra os exercícios! Beleza! Isso é o melhor! Mandou bem, amiga! Prontinho! Ai, tá! Começou a chover! Vamos continuar o treino na academia! Venham! Neth, foi uma ótima elevação! Acho que já sei quem será a nova capitã! Não, mas e eu? Cassie, eu vejo que a Neth tem coisas novas pra ensinar! É claro, claro! Não se preocupem! E então tá decidido! A nova capitã vai passar um novo aquecimento! Tá bom, meninas! Repetam tudo o que eu fizer! Ai, nossa! Como é que a gente repetir isso? Ah, eu consigo! E aí? Podem ir repetindo! Vamos, vamos, vamos! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Agora estamos com o topo todo roxo! Parece que nunca mais a gente vai se apresentar! É boa! É o que parece! Neth, você é demais! As meninas deram sorte contigo! É, principalmente quando caíram e ficaram roxas! Isso que a gente precisava! Ei, meninas! Por que estamos aqui? Temos que treinar! Ai, dona Cristi! A senhora não ficou sabendo, não? O que houve? As meninas caíram e ficaram roxas! Elas não podem se apresentar assim! Ah, já fiquei sabendo! A gente passa maquiagem! Olha que legal essa que eu achei! E ela cobre tudinho? Droga, tava na cara do gol! Ai, ai, ai! Tem um ladrão no capos! Pega ladrão! Polícia, pega ladrão! Não, eu! Deixa que eu mesma cuido disso! Que tragédia! Parado aí! Senão você vai ver! Cai fora, menininha! Parado! Você não vai fugir! Sai daqui! Ah, tá! É minha! Para! Para! Isso não é uma bolsa qualquer! Ela é de uma botique luxuosa! Como assim? O quê? Falou, idiota! Que dor de barriga! Como dói! Já vou dar um jeito! Como é que é? Por que ela entrou no banheiro dos meninos? Estranho! Ah! Que nojo! Uuuh! Que alívio! Uuuh! Que esse? Eita, que por quê? Tava só de passagem! E não tô entendendo o que tá havendo com você! Por que você tava no banheiro dos meninos, hein? É? Onde? E pior que é! Como você se explica? Eu... Devo ter confundido! Eu sou nova na escola! Tá! Vou fingir que eu acredito! Foi por pouco! Tem coisa errada! Vou ficar de olho! Minha cabeça tá pinicando com essa peruca! Ah! Que? Você é menino! Sou menina! Eu... Não tô entendendo! Que horror! Você é um menino! Pois é! E daí? E por quê? É um segredo muito sério! Não me entrega! Eu te compro... Três pares de sapatos! Bom... Tá! Mas só se eles forem... De edições limitadas! Tá bom! Combinado! E depois eu te conto tudo! Sai daqui! Querida! Eu já tô cansada! Não quero vestir isso! Alice! O que que foi? Zacali! Me deixa sozinha, por favor! Não consigo! Tô vendo que cê tá com problema! É! Eu não quero vestir esse uniforme de yoga de animadora! Ah! Então não veste! Fica de top saia! Aham! Mas sai mostra que eu sou gorda! Tá brincando! Não! Olha a minha barriga! Tá enorme! Cadê? Olha pra isso! Olha só! Parece uma barriga de hipopótamo! E essa perna? Perna de elefante! Eu tô cansada! Não queria ser gorda! Alice! Acho que cê tá fazendo uma tempestade num copo d'água! Cê é a menina mais linda e a mais famosa da escola! Sério? Sério? Sério! Obrigada, amiga! Pena que os meninos não me consolam que nem você! Ai! Se você soubesse que na verdade eu sou um menino... Tope, toque, toque! Posso? Ah! É você, menina impostora? É! Passei pra dar um oi! Pra quê? Tá fingindo! Eu sei que não é a tua voz! Tá! Foi mal! E pra que essa rosa? É pra você! Pega! Pra mim? Uau! Obrigada! Não precisava! Cassie! Você é tão linda! Acho que me apaixonei! É sério? Sim, ué! Eu sei que é estranho assim, mas... Cê tem que saber! Ah! Cassie! É a Nettie! Ai, meu Deus! Vocês se beijaram? Não! A gente só... Só... A gente só tava tirando o chiclete que grudou no cabelo que aquece! Ah! Chiclete! Ufa! Já tava pensando outra coisa! Ah! Meninas! Vamos indo pro treino! Já tá quase na hora! Bora! Bora! Nossa! Caramba! Como a Cassie beija bem! Qual é? Não tô aqui pra isso! Vamos! Vamos! Meninas! Hora do treino! Aham! Vejamos o que o Nate tem pra gente! Cassie! Se der uma desperta, vai pagar 100 facções! Ah! Ah é? Então fiquem sabendo que o Nate na verdade... Tô brincando! Vamos ao nosso alongamento! Opa! Vocês já tão ensaiando? Estamos! Posso assistir? Só eu? Não! Não pode! Por favor! Eu fico ali no banco! Tá! Mas silêncio! E... Um... Dois... Zacalha, você é a mais linda e a melhor! Como ele irritante! Eu... Eu vou ao banheiro! Zacalha, eu vou contigo! Ai! Sai daqui, idiota! Para de me perseguir! Maris, o que que tá pegando aí, hein? Os meninos têm que ficar bem longe dos treinos das líderes de torcida! Pode dando fora daqui! Meninas, que moleza é essa aí, hein? Temos a apresentação amanhã! Estejam preparadas! Zac, já era! Não vai dar tempo! Ah... Tive uma pequena ideia! É? Então ótimo! Um segundo! Meninas! Intervalo de dez minutos! Nos reencontramos aqui! Vem! Chega aí! Zac, tô entendendo nada! Temos que achar os celulares delas! Pra quê? Resumindo, eu descobri que a Lili tá saindo com o Tyler! Ah! Agora entendi! Tá, acho que estão todos aqui! E agora, mandamos uma mensagem pro Tyler, dos celulares! É! Genial a tua ideia! Vamos botar lenha na fogueira! Oi, gatinha! Cris! Tá fazendo o quê no nosso vestiário? Eu vim aqui pra convidar a Zacalha pra mais um encontro! Cris, não! Não pode rolar nada entre nós! Ah, é? Então eu vou contar tudo pras meninas! De vocês com os celulares! Zac, faz alguma coisa, senão já era! Eu acho que foi o nosso primeiro beijo! Então, te espero hoje à noite no parque, minha amada! Zac, você me mata de rir! Não! Eu não aguento mais isso! Aguenta mais um pouco! Lili, temos que ter uma conversa! Sobre? Você passa pouco tempo comigo! Tyler, não inventa, vai! Você tá sempre naqueles treinos e a gente nunca foi num encontro! Mas você sabe que a competição tá chegando e eu tenho que estar preparada! Ai, Tyler! Me ajuda aqui, por favor! Tem alguém chamando? Vou lá rapidão e já volto! Aí a gente continua! O que que ele tem? Hum... Nossa! Por que tanta mensagem? Ai, não! Não posso! Eu confio nele! Ai, caramba! Quê? Uma mensagem da Ariel? Vem às sete no encontro! E da Cassie? Vamos passear, querido! Quê? Talice! Você é lindo! Ai, meu Deus! Meninas, comecem! Se você desapear, nós vamos desvotar! Essa é a pluma ali e a gente vai assim! Nosso time é feroz! Todo mundo pode ir pra nós! Uuuuh! Para sair suas cobras! Lily, o que foi, hein? É... Tá atrapalhando o nosso trem! Vocês podem explicar por que tão falando com o meu Tyler? Você tá maluca? Quem liga pra ele? Eu tenho a prova bem aqui! Oh! Alice, Cassie e Ariel chamando ele pro encontro! Vou falar que não foram vocês? Ei! Sai daqui! Foi algum engano! Ai, 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 meninas! Vocês não têm vergonha? Querendo roubar o namorado da Lily? Nossa! Agora eu vou mostrar pra vocês! Olha! O que aconteceu com vocês agora? Dona Quist, eu tô fora desse time! Eu também! Aqui eu não fico mais! O quê? Mas por quê? Eu não vou mais ensaiar junto com essas idiotas! Não! Isso não! Bom, como capitã do time, eu não tenho o que fazer! Acho que vamos ter que dar nosso lugar para outra escola! É... Vocês devem estar certas! Senhor Harry, a gente conseguiu! As meninas tiveram uma briga feia! É... A Dona Cristi me ligou e disse que agora nós estamos dentro! Eba! Vocês mandaram bem! Cumpriram a missão! Então não seremos expulsos da escola? Claro que não! Preciso de bons alunos como vocês! Não entendi! Ah! Então foi pra isso que ele se disfarçou de menina? Mas... Por que tem duas vozes de menino? Senhor Harry, a gente falou que não ia te decepcionar! O quê? Você também é menino e não se chama Azagalha? Ah... Bom... Sim! Ai meu Deus! Como eu fui cair nessa? Ai Cassie, o que foi? Então aquilo foi de propósito! Por que eu não percebi antes? Cassie, vamos explicar tudo! E por causa de vocês eu perdi a capitania do time! E o nosso time desmoronou! Eu já falei! Espera que eu te conto tudo! E tô te devendo os sapatos! Idiotas! Eu não queria coisa alguma de vocês! De onde vocês tiraram essa ideia de se fazer de menina? Em PCs! Droga, Neite! A gente tem que sair correndo antes delas contarem pra escola toda! É, bora! Só que... Primeiro bora tirar esses uniformes e colocar roupa normal de menino! Estamos sem tempo! Temos que fugir agora! Neite, peraí! O que foi isso? Estresse! Neite! A gente já era! Se pegarem a gente, é o fim! Ah, não! Elas tão chegando! Meninas! Peguem esses mentirosos! Bora chamar a polícia agora! Rápido pra eles não fugirem! Bora se separar! A gente se encontra no fim da rua! Agora vocês vão ver só! Ninguém engana a dona Christy! Animadoras falsificadas! Acho que consegui! Onde deve estar o Neite? Oi, minha linda! De onde que você saiu? Você veio! A gente combinou de se ver! Não consigo esquecer o teu beijo! Ah, Cris! Sai daqui! Eu não sou menina! Eu sou homem, seu idiota! Sai daqui! Que que é? Então quer dizer que eu beijei outro cara! Meninas! Tô orgulhosa de vocês! E a gente vai se apresentar! A concorrência não tem ver! É, a gente decidiu que nunca mais vai ter briga! É, nenhum menino vai ficar entre nós! E aí, meninas, bora? E agora, prestigiemos a apresentação do time da Turma Tim! Bora, meninas! Boa sorte! É pra ter que dar! Uhul! Não! Nem pensar! Essa história ainda não acabou! Sai da frente! Ah, não! Que vergonha! As estudiotas! Estregaram a apresentação da nossa escola! Se você desafiar, as meninas vão surtar! Essa é a Turma Tim! As meninas são assim! Nós não estamos nem aí! Podem cair fora daqui! A gente perdeu! A gente perdeu! Agora, com certeza! Meu time perdeu a competição de novo! Agora, eu tenho que esperar mais um ano! Cassie, tá triste mesmo? Tá de brincadeira! Qual é? Foi engraçado! Sai daqui! Não quero olhar pra você! Ah, que tal a gente ir passear pra você me perdoar? Tá aí fora! Nunca na minha vida vou sair com um idiota que nem você! E se veste de menina pra armar pra cima de mim! Hum, será que se eu virar líder de torcida, a KS vem pra mim? Então, galera, hoje temos uma batalha entre os líderes de torcida e, hum... Meninos líderes de torcida! Tá, meninas! Hora de escolher os seus pares! Temos três meninos maravilhosos e eu tenho aqui uma caixinha com tarefas que cada dupla vai ter que cumprir! Dona casamenteira! Informadora de casais! Informaremos os casais! Ah, tá bom! Então nós temos três pares e agora cada par vai vir até mim e pegar a sua tarefa! Espero que dêem conta pra gente pelo menos dar risada! Posso ir primeiro? Vai, vai! Lily, vai você! Oh! Carlos, pegamos! Qual é a tarefa? Alongamento! Alongamento! Tá bom, tá bom! Eu vou tentar! Quase isso! Tem que fazer esparcate? Tá, não olha! Ai, ui! Ah, voltou! Essa sim é uma vitória merecida! E agora, Tyler! Agora, Tyler! É isso, o vídeo-aula de como não se alongar! Galera, tô pronto pro alongamento mais poderoso que tem! As costas agradecem! Assim! Opa! Uau! Pronto! Pronto, galera! Nossa estrela! Nossa estrela! Incrível! Tá, vou embaralhar pra gente ter certeza que não tem nenhuma trapaça rolando por aqui! Nem o seu quais são as tarefas! Pra você! Beleza, vamos ver! Pular e girar! Uau! Tipo camalhoto! Não, não! Dá um montal de costas! O quê? É só pular e girar! Não é só pular e girar! Não, não é isso! Acho que tem que pular e depois girar, entendeu? Foi assim que eu fiz! Valeu ou não? Uau! É! Valeu! Valeu ou não valeu? Inscritos, escrevam nos comentários! Tem que ser as duas pessoas! Duas! É, claro! É a dupla! Manda ver! Uau! É louco! Agora essa vai ser história! 720 graus! 720! Vai, Ariel! É, não tem como superar! Tô, pega! Vai lá! Deixou os fáceis! É o quê? Sorria pra câmera! Flexões! Eu não sei! Flexões! Flexões! Ai, menina, tá demais! Beleza, eu faço as flexões e Ariel em cima de mim! E Ariel em cima, sim! Beleza! Vai, eu conto, eu conto! Opa! Ai, ai! Não é pra olhar! Assim? Não, apoia um pé desse lado e o outro do outro! O Tyler tá olhando alguma coisa lá? Isso! Bora! Um! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Ela tá com a mão! Quanto? Quanto? Vai! Nove! Nove! Dez! Dez! Tá bom, galera! É uma boa notícia! Vocês têm uma segunda chance de nos impressionar! Vamos ver! De menina forte! A ponte Tá bom A ponte Vai demorar, vai demorar Chama a mulasa Agora tá Lili Agora tá na tua mão Cuidado, toma cuidado Bravo Aí já é demais, tá exagerando Tá feito Foi incrível Chega, agora sou eu Dois papéis Sério? Plantar bananeira de saia Eu? Eu nem consigo fazer flexão Quem dirá plantar bananeira Com essa saia eu não posso Tá limpa, não precisa Qual é a frente? Procura a etiqueta Tá, achei Tá, agora colocando a proteção Censurado É melhor por cima da saia Por isso eu coloquei Muito desconfortável Muito desconfortável Deixa eu ir mais pra lá Vai Pra não acertar ninguém Uou 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 Break that Caso alguém precise De onde vem esses líderes de torcida Caso alguém precise de um circo A domicílio Ligue pro Nate Agora comentem se gostaram do meu short Agora comentem se gostaram do meu short Liga pro Nate É Liga pro Nate Pronto Já acabou? Não tem a linha Espera Para de ficar apreciando Deixa eu tentar com a coluna Eu nem sei como Vai que a gente tá de olho Não Você não vai cair Não é assim Ai eu tô nervosa É Peraí Segura Você tá bem? Tá viva? Uou Mandou bem Agora agradece o time que te deu apoio Uou Não Tá tudo tranquilo Foi por pouco Tudo bem A Cassie tá com reflexo em dia Pronto Todos mandaram muito bem Eu já escolhi os vencedores Mas o que se importa com a minha opinião O que a gente quer mesmo é ler os seus comentários Escrevam quem venceu E vejam os nossos bastidores, né? É Uou Que rosas Ops Ou caíram Uou Parada, saem suas cobras Nele, tá gravando? Líder de torcida, né? Tô curiosa Por que o diretor chamou todo mundo aqui? Um anúncio muito importante Infelizmente Infelizmente Uma das nossas alunas Entrou em coma Será que vai falar? Não sei o que tá fazendo aqui Nossos corações estão com a família da rainha da nossa escola O que? Do que o senhor tá falando? Espero Que ela volte logo Não! Ei! Acorda, gente! Eu não tô em coma Eu tô bem aqui Bailer Amor O que que tá vendo? Eu tô Mesmo em coma Mas chega de tristeza Agora a grande estrela da nossa escola Ariel Irá cantar sua nova canção Como? Eu tô em coma E eles tão fazendo festa Garota irritante Que ódio E aí, galera do campus Prontos para o meu novo sucesso? Sim! Então, bora começar Levantem as mãos E eles não têm vergonha de dar uma festa Num momento desses Irmandade do Matim Irmandade do Matim E aí, galera do campus Eu odeio todo mundo Será que é só uma pegadinha e eu não tô em coma? Será que a galera só quis tirar onda? Meu Deus Alguém arrombou a porta do meu armário O que que é isso? Será que eu virei um fantasma? Como eu entrei em coma? Eu nem tava doente Só pode ter sido um acidente Eu tenho que descobrir o que aconteceu Declaro que a reunião da Irmandade Turma Capatim Está iniciada Então, conforme combinado A noite de hoje é sobre histórias de terror Iba! E era uma vez Duas meninas de uma irmandade E elas quiseram se apresentar diante de toda a escola E passaram vergonha Uma delas Cantou muito mal Ai, credo, credo, credo E a outra Fez uma dança horrível de twerk Ai, 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 ai Essa história tá me dando muito medo Passar pra outra Vocês acharam que eu ia deixar passar em branco Essa apresentação vergonhosa de hoje? Então é sobre nós? É óbvio que o que é Vocês mancharam o nome da turma Capatim por todo o campus Mas Gwen, a intenção foi boa É, todo mundo tava triste pela idiota da Tina Sim, ultimamente a Tina andava muito arrogante Eu fiz questão de convidar ela pra entrar na Irmandade dez vezes E ela só recusou Esqueci ela Aham, ela é a rainha da escola A gente precisa dela pra aumentar o prestígio da Irmandade Então, eu não tô fazendo isso direito Tamos indo de mal a pior por tua causa Mas tá bom Agora a Tina tá em coma E ninguém mais vai impedir a gente de dar as cartas nessa escola Certeza E a próxima rainha pode ser eu E quem são esses doidos? Menos mal que ninguém tá me vendo Tenho que descobrir quem me deixou em coma e voltar ao normal Na verdade, nós estamos vendo você E ouvindo Zock, se acalma Não somos doidos Ah, quem são vocês e como vocês estão me vendo? Será que eu já voltei pro mundo real? Vai nessa, também somos fantasmas Moramos na escola há muito tempo Uau, então eu não tô sozinha? Como vocês conseguem pegar as coisas e eu não consigo? Você vai aprender Ó, não falei? Com o tempo, você vai ter força pra se acostumar com isso Tá aqui por quê? Bateu as botas? Não foi isso Eu tô em coma Ah, entendi Mas eu quero ser amiga de vocês Eu tô com medo de ficar sozinha Eu nem sei o que foi que me aconteceu Então você tá convidada pro clube de fantasmas Melanie, a melhor aluna Não mais, isso foi há 20 anos E aí você atravessou aquela rua lendo um livro Eu sou assim, de estrela do rock Ah, pra ser, Tina E qual o seu nome? Se você nunca ouviu falar do nosso time O que você tá fazendo na nossa escola, hein? Zack, relaxa Quem é que vai querer um amigo burro que levou uma bolada na cabeça? E aí, quer andar com a gente? Claro, se não, o que é que eu vou fazer? Então a gente vai mostrar como a gente se diverte por aqui Excelente O alvo tá no lugar certo Só que ele não tá nada seguro Ele é um pateta E o que a gente veio fazer? Deixar ele apavorado, como sempre Tá na hora Tá, tem que tentar? Ah, o que que é pra fazer? Sei lá, joga boliche Ah, me deixa em paz Eu não quero morrer Que medroso Que é tão legal Você é um fantástico Olá Boa tarde Tá difícil hoje? Eu fui atacado por fantasmas Quando que vão demitir esse louco? Ah, o que é isso? Meu arquivo da escola? Meu Deus Por que isso tava com a líder da Irmandade? Ei, galera, vem aqui O que é? O que é? A gente mal começou O que é isso? Com essa brincadeira de vocês Eu esqueci da minha investigação Do porquê eu entrei em coma O que que é isso? Isso tava na mão da Gwen No meu arquivo da escola Você tá no alvo da Irmandade? Interessante Não chega perto Eu sou o namorado da Tina E quero bem dela Eu sou o melhor amigo E eu não acredito Diga O que que tá vindo? Por que o Tyler e o Chris Tão brigando? Ai, ai Que bicho mordeu vocês? Parei agora Ele tá mentindo pra todos É tudo loucura na tua cabeça Eu falei a verdade aqui, sacou? O que você está falando? Eu sei o teu segredo Eu sei o que houve com a Tina Ai, meu Deus O que foi que houve? Eu vou contar as tuas mentiras Pro diretor Que chega de papo furado, seu idiota Que a verdade vem à tona Eu não lembro de nada Que aconteceu naquele dia Mas os meninos estão escondendo algo Eu tenho que lembrar disso Vocês perderam a cabeça? Que tédio Ó Escreve o Teorema de Pitágoras Em cinco línguas Eba Oi Não liga pra eles, não E por que essa cara? Alguém te magoou? Não, não, não Tudo bem É que eu não consigo lembrar Como que eu virei um fantasma Acontece isso com todo mundo Mas aí do nada as memórias todas voltam O que? Como que faz? Se um fantasma perder uma memória importante Ele tem que voltar pro lugar onde aconteceu Ela volta Ai, minha nossa Mas como é que eu vou achar o lugar? Eu não me lembro Ai, se você estiver falando do lugar onde você entrou em coma Não vai ter problema A nossa escola não é tão grande assim Então eu só preciso sair andando pelo campus? Ótimo Eu já vou começar a procurar hoje à noite Ai, não vai ser difícil Mas vê se toma cuidado Obrigada Tá Ainda não fui na classe O que é isso? Que esteja conosco o poder da noite Amém Temos visita Eu lembrei Eu flagrei Irmandades no meio da noite fazendo algum ritual Elas ficaram bravas porque eu interrompi elas Mas ainda não entendi o que aconteceu mesmo E o porquê do coma Tina Se ao menos você soubesse o quanto eu tenho para te contar Na tua ausência aconteceu tanta coisa Tô com saudade Chris Eu também tô com saudade Se você soubesse a verdade Do que que ele tá falando? Eu não sei por quanto tempo Eu vou conseguir guardar pra mim Ai, desembucha Mas o fato é... De novo você tá aqui paquerando a minha mina? Vai, cai fora Eu sou amigo e eu posso visitá-la Ai, já vai começar Droga essas briguinhas Mais uma vez que eu flagrar você rodeando ela O bicho vai pegar pro teu lado Some Vai se ferrar Não, espera Você ainda não contou pra mim Tenho que ficar de olho no Chris E descobrir o segredo Foi mal, Tyler Oi, gatinha Nate, levanta Bora conversar Interessante Nate, por favor Preciso de ajuda O que que você quer? O Tyler me irritou de novo O que foi dessa vez? Me expulsou do quarto da Tina Entrou no papel de namorado preocupado Esse é o ator mesmo Do que vocês estão falando? Eu tenho que falar a verdade Todos têm que saber o que houve com a Tina O que que houve? Nem pensar Fica aí na tua Ei, não Cris, fala Sabe Tentei contar pra ela Sentei do lado da cama E conversei Vai ver Foi até melhor eu não ter contado Não é pra fazer isso Quem tá em coma Escuta e se lembra de tudo É verdade Eu escutei Enfim Vou dar um conselho Não fala nada Senão vai ser um escândalo no campus Vou continuar guardando o segredo Caramba Ainda não consegui descobrir Talvez o único jeito Seja eu perguntar pra ele Pessoalmente Tomara que dessa vez Ninguém nos interrompa O importante é que dê tudo certo Isso vai aumentar o prestígio da irmandade Como nunca antes Uau E agora Tá na hora Oh espíritos Oh espíritos Apareceu Oh espíritos Apareceu Tentando invocar a gente Mas não tem como A gente vem e vai quando quer Gwen O que foi? Espera o fim do ritual Eu acho que a gente só tá perdendo tempo Os espíritos não querem aparecer pra nós Que certo essa menina A gente não quer mesmo E o que eles querem com a gente? Ai Queria tanto conversar com eles E saber mais do colégio Conversar? Conversar? Faz alguma coisa Pfff Aaaaaah Queis querem conversar com a gente Ei vocês Cês sabem por que a Tina tá em coma? Como a gente vai saber? Nem a Tina lembra de nada. Eles não sabem. E nem a gente. Estranho. Pensei que elas estivessem envolvidas. Queridos espíritos, por favor, ajudem a gente a resolver o mistério. Eu quero muito que a Tina fique com a gente. Ouviram? Queridos espíritos. Beleza, bora ajudar. Então temos que responder. Beleza! Beleza, bora ajudar. Por que tu tem nada aí chorando? Eu não consigo descobrir porque eu tô em coma. Você já andou pelo colégio? Não voltou nenhuma memória pra você. Voltou uma. Eu flagrei a irmandade fazendo o tipo de ritual. Elas ficaram bravas e aí eu não lembro. Será que elas me deixaram em coma? Duvido muito. A gente fez contato com elas e elas querem até que você entre na irmandade e se recupere logo. O quê? Não foram elas? Eu nunca entraria naquela irmandade. Tá, também tem outra coisa. O Chris tá escondendo algo. Parece que ele sabe de tudo e tá aguardando com ele. Você já tentou seguir ele por aí? Pra ouvir ele conversando? Aham. Mas ele tá enigmático até com os amigos. O que você vai fazer agora? Galera, quero falar com ele cara a cara. O quê? Você quer que ela faça xixi na calça de medo? Não inventa. Ele não vai. Certeza. Ele tem que me olhar nos olhos pra me contar. Ei, o que foi? Será que vocês sabem um jeito pra eu fazer ele me ver? Bom, até tem um jeito. Ai! Não é pra falar pra ela. É perigoso. Podem falar, senão não deixo vocês em paz. Ai. Escuta. Se quiser que uma pessoa veja você, joga nela uma coisa tua. Mas você só tem cinco minutos. Senão tem o risco de você puxar a pessoa junto contigo. Ótimo. Vou jogar meu celular. Pera, onde você vai? Deixa pra lá. Agora deixa ela. Tá, o Chris já tá pra chegar. Vou jogar meu celular nele. Tina! Tina! O quê? Eu nem cheguei a jogar nada nele. Como pode? Mano, qual foi? Nada não. É que... Deu uma dor no joelho. Quanta frescura! Tá, explique isso pra mim. É só um sonho ou eu fiquei louco? Não tamo com tempo pra isso. Só temos cinco minutos. Me conta a verdade. Mas que verdade? Eu não sei de nada. Por que você e o Tyler andam brigando? O que é que você sabe? Esquece isso. Rápido! Tamo sem tempo. Se eu contar tudo, você vai ficar magoada. Você tá querendo sofrer? Chris? Você está querendo sofrer! Não me pergunta mais nada sobre isso. Peraí! Agora pode abrir o jogo. Senão vai ter pesadelo toda noite. Não. Me fala! Beleza! Beleza! Você que pediu, beleza? Quê? Vem comigo. Tá me levando aonde? Tamo aqui por quê? Esse é o segredo que eu guardei comigo. Pode gritar. Ninguém vai te ouvir. Ah, não! Não! Ele tá me traindo com a rata da Ariel! Vamos nessa. Faltam poucos minutos pra eu te contar tudo. Agora escuta. Isso aconteceu na festa. Você foi pegar um coquetel e o Tyler e a Ariel saíram juntos. Você não encontrou o Tyler quando voltou e foi procurá-lo. Ai, não, não, não! Tina, peraí! Não é! Você tá pensando! Ela não chega perto de mim! E aí você entrou em coma. Não é pra contar pra ninguém o que aconteceu. A Tina vai esquecer. Quando ela acordar, a gente não vai falar nada. E a todos os efeitos, nada aconteceu. Some daqui. Como você ousa fazer isso com ela? Não se atreva a falar nada pra Tina! Caramba! Caramba! Que cafajeste! Não bastasse me trair. Ainda quis esconder como foi que eu entrei em coma. Tina, não esquenta. Eu sempre vou estar contigo. E vou esperar você acordar. Que tal você fazer uma força? O que houve? Hora de ir. Cris? Não, não, pera! Passou tudo muito rápido. A gente vai se reencontrar. E eu prometo. Um dia a gente vai. Não, não! 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 E se... A gente nunca mais se ver? Galera, preciso de ajuda. Urgente! Não grita. Tamo no Nirvana. Agora não é hora do teu Nirvana. Eu consegui descobrir como eu entrei em coma. Que? E eu flagrei o Tyler me traindo com o Ariel da Irmandade durante uma festa. Eu escorreguei e caí. Que? Mas por que ninguém falou nada disso? O Tyler ameaçou todas as pessoas que estavam lá. Ele pensou que eu fosse esquecer e fosse voltar pra ele quando eu acordasse do coma. Oh, caralha! Ele tem que pagar por isso. E aquela cobra também? Vamos vingar você, Tina. Aham. O quê? Como assim? Ei! Espera! Pegamos os pombinhos. Agora eles o vestou. Tyler? É coisa tua? Não. É de quem? Não sei. Agora é a minha vez. O que tá acontecendo? Por que tá tudo voando? Não sei. Será que é um terremoto? Agora eles vão me ver. O fantasma! Daniel, certeza? Não tô vendo ninguém. Absoluta! O que que tá acontecendo? Fomos atacadas por fantasma. É brincadinha? Socorro! Eles tão aqui nos assustando. Mas como? Eles trataram a gente bem. Talvez eles queiram falar alguma coisa. Dê um sinal pra elas agora. Win! Olha um quadro! É uma mensagem dos fantasmas. Vem aqui comigo. Ei! Qual foi? Tão levando a gente aonde? Ótimo trabalho. Agora esses dois vão pagar por tudo. O que houve? Esses dois fizeram algo horrível. O quê? É por eles que a Tina entrou em coma. Eles tentaram esconder. O quê? Nossa! Mas não pode ser. Ariel, você é uma menina tão esforçada. E é da irmandade. Não mais. Tô expulsando ela. Ih! Não! E tô pegando teus artigos de pele. Você não merece eles. Ah! Isso não! E o Tyler tem que ser expulso. Ele escondeu o próprio crime. Mentira! Vocês não têm como provar nada. Ah, se temos. Nós temos testemunhas. Turma! Capachem! Uhul! Tchau! Pois bem. Podem falar tudo agora. Obrigada mesmo, gente. Vocês conseguiram desmascarar eles e agora eles vão pagar pelo que fizeram. Se ele é seu, ninguém tem o direito de te magoar. Vocês são os meus melhores amigos. Nunca tive amigos assim antes. Nossa, você teve que cair de cabeça no chão só pra fazer amigos. Não faz mal. Um dia vocês vão sair do coma e vamos aproveitar a vida. Não, Tina. Não vamos sair do coma. Ué, por quê? Não, não estamos em coma. Nós já morremos. Peraí. Não, não pode ser. O que tá acontecendo? Tá na hora de voltar. Voltar pra onde? Pera! Adeus, Tina. Vamos sentir saudades. É... Não! Nossa, não sabia que ia me apegar. Ah! Tina? Não pode ser. Cris! Você tá aqui... comigo. Isso eu sempre estive. Não acredito que você voltou sem ser fantasma. Então não foi um sonho e eu realmente virei um fantasma? Sim, Tina. Tive medo que fosse a última chance de te ver. Mas como que você me viu? Pra dar certo, eu tinha que jogar uma coisa minha em você e eu não fiz nada. Oh! Eu peguei isso do teu armário naquele dia. De lembrança. Uau! Cris, você é minha presilha. Você sentiu tanta falta assim de mim? Sim, cada minuto e cada dia. Desculpa não ter falado antes sobre o Tyler. Achei que ninguém acreditaria. Tudo bem. Agora eu sei que ele é de verdade. Tina, faz tempo que eu quero falar uma coisa. Bom, na verdade, eu te amo. Eu sempre amei enquanto éramos amigos. Eu entendo que não é recíproco, mas... Eu também te amo. Não acredito que estamos juntos. Sonhei tanto tempo com isso. E é que antes eu estava tão cega e não percebi o teu amor por mim. Só você me ajudou quando eu entrei em coma. Pera, não sou eu. Se não fosse pela irmandade, ninguém saberia. É mesmo. Acho que você deveria agradecer. Não esperava a ajuda deles, mas eu tive uma ideia. Diga-me, Gwen. Qual o problema? É que eu tenho um vazio dentro de mim. Tudo parece triste e sem sentido. Por que você acha que sente-se vazio? Porque agora eu não estou podendo comprar uma bolsa nova da Prada. Entendeu? E mais nada me traz alegria. Ai, fofa, para, vai. A psicóloga vai te ajudar. Vai ajudar nada. A minha vida está desmoronando. Com licença, me dá um segundinho. O que você quer? E eu vim aqui para falar uma coisa. Fala. Como forma de poder agradecer pela ajuda de vocês, eu decidi entrar para a irmandade. Que? Ia-ru! Isso, 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 isso. Eba! Ai, a escola da Dom Macabati. Ai, agora não vai ter mais pra ninguém. Já estou até melhor agora, mesmo sem tua ajuda. Oh, mas eu... Aliás, você não acha que ser psicóloga da escola é o trabalho mais inútil que tem? Eu acho. Eu vou falar para te demitir, hein? Venham comigo. Que barulho é esse? Quem comeu tanto doce? Começou. Acho que meus amigos fantasmas querem me falar alguma coisa. Tina, tudo bem? Sim, tudo bem. O que é isso? Colocaram coisa na minha mochila. Deve ser urgente. Posso sair? Aconteceu algo ou estavam com saudade? Temos algo para resolver, Tina. Nós queremos sair dessa escola. Como assim? Por quê? Nossas almas estão presas aqui e queremos liberdade. Mas vocês ainda vão voltar, né? Não, Tina. Vamos embora para sempre da escola. Não! O que vai ser de mim sem vocês? Vocês querem me abandonar? Claro que não! Mas estamos cansados. Tem sido difícil. Mas como é que vocês foram ficar presos aqui? Ficamos presos porque ninguém lembra de nós. Todos esqueceram. Como que eu posso ajudar? Lembre as pessoas sobre nós. Aí nós não vamos mais sofrer. E finalmente vamos embora daqui. Caros amigos, eu estou abrindo esse memorial para que a gente nunca esqueça as almas que descansam dentro da nossa escola. Essa é a Melanie. Ela era uma aluna exemplar. O orgulho da escola. Esse é o Zeke. A estrela do time de basquete. A gente ainda nem tinha nascido e ele já estava ganhando troféus. Essa é a Cindy. Era meio um crinqueira. Mas vai ficar para sempre no nosso coração. Galera, vamos sempre preservar a memória dessas pessoas e das suas conquistas. Adeus, galera. Espero que vocês se encontrem à paz. Você fez a coisa certa. Oi, pessoal! Olá, 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 nossos tão queridos, amados e adorados inscritos. Hoje tivemos um vídeo bem legal sobre fantasmas. É, a Tina estava demais. A Tina realmente estava demais. Verdade. Graças à Tina, que fez um memorial pelos nossos personagens fantasmas, nós... Estamos libertados. Sim, sim. Finalmente conseguimos ir embora da escola. Ainda bem. E eu estava aqui me perguntando como que seria... Universidade Fantasma? É, pode ser. Universidade Fantasma. Se vocês quiserem esse vídeo, escrevam nos comentários. Vamos gravar o Universidade Fantasma para vocês. É sobre as profissões dos fantasmas. É sobre o mercado de trabalho. Mistrado. Mas, de qualquer forma, escrevam se vocês gostam desse assunto de fantasma. Se vocês acreditam em fantasma. É. E vocês? Nate, você acredita em fantasma? Eu? Depende das circunstâncias. Das circunstâncias. E eu acredito em ponto. Acredito? Mas você passou por alguma experiência que fez você acreditar? Tipo... Pronto, eu acredito mesmo. Tipo um barulho estranho, algo assim? Sim, eu tava dormindo de noite e escutei umas batidas na janela. E cê mora no décimo andar. Não é igual. No quinto. Não é igual. Não é igual. É, verdade. Eu ia dormir dentro do carro. Tá, algum de nós acredita em fantasma? Já falei sim. Você acredita? Sim, sim. Bom, talvez exista alguma atividade paranormal, mas... Não sei. Eu sou meio cético. Não acredito. Pode ser que tudo isso seja inventado e a gente fique com essa impressão. Enfim, eu adoro esses vídeos sobre fantasmas e eu tipo... Nossa, Rita. Gente, foi você, né? Não. Qual é? Eu falei que existe fantasma e vocês não acreditaram. Eu avisei. Você que acendeu a luz no mente. Ou você. Foi você mesmo que acendeu aqui. Foi você que acendeu. Você que tá mais perto do interruptor. Ele tá uns três metros. Foi essa? Foi o fantasma, então. Já que a gente tá falando. Você nem acredita. Pode crer. Tá estranho esse negócio. Quem acendeu? Galera, sejam sinceros. Enfim, como eu falei, tem fantasmas na casa. Vamos invocar eles agora. Galera. Mas eu não sei se eles são investigáveis. Não existe coisa de fantasma ou o que vocês estão inventando? Como que a gente vai invocar? Não vai aparecer fantasma nenhum. Isso é um tabuleiro de ouro. Isso não funciona, certeza. Vai funcionar sim, certeza. Ai, gente. Onde vocês pegaram essa coisa? Isso é uma tábua de quilos. Eu acho que eles estão bem. Enfim, na boa. Nossa, o que eu jogo. É, como eu falei. Eu tenho uma vela aqui. Bora fazer essa experiência só pra gente poder provar que a Alice tá errada. Que não existe nenhum fantasma. É, bora. Bora tentar, então, beleza? Tá, vai. E eu vou continuar com ela. Todo mundo aqui tem fússil encostado, beleza? Todo mundo. E não pode tirar a mão, beleza? Não, eu não vou participar disso, não. O quê? Porque ela tá longe. Você não participa. Tá bom. É justo, bora. Eu não acredito em fantasma. E agora o que a gente faz? Então fica aí, de boa. A gente vai se comunicar. Tá bom. Agora eu comecei a fazer, Alice. Não faço ideia. Bom, a gente podia tentar começar a invocar deles. Hein? Só Maria Sangrenta. Só sei disso. Não, eu acho que a gente só tem que fazer. Rainha de espadas. E se os fantasma existirem, pode ser que talvez eles respondam a gente. Não sei. Acho que eles estão do mal. Não tenho medo. Espíritos do colégio ou do campos? Ou vocês estão aqui? Ou não? Não, bora falar só. Espíritos do campos apareçam. Isso mesmo. Vai. Espíritos do campos apareçam. 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 Ai, eu tô com medo. Vamos voltar. E aí, galera? A gente entrou aqui porque a gente tá com muito medo de ser algum fantasma. A gente não sabe o que fazer. O que a gente faz? Bora, bora se esconder. Onde? Na banheira. Ah, bora, bora, bora. Galera, vocês vêm com gente. Fecha a cortina. E agora? Não sei. Bora ficar aqui em silêncio. O que é isso? Não sei. Vamos embora. Corre, o que vai acontecer? Galera, tem um fantasma caçando a gente. A gente tem que se esconder. Tem que se esconder. Já sei, já sei. O cobertor afasta os espíritos. Eu vou ali pra trás. Zack, o que foi isso? Onde? Corre! É verdade. No quarto, tem um fantasma no quarto. E fantasma? São fantasmas, certeza. Eu estou bravo porque muitos de vocês ainda não se inscreveram no canal. Eu só vou deixá-los em paz quando todos se inscreverem. Se inscrevam, por favor. Se inscrevam, por favor. Se inscrevam, por favor. Se inscrevam-se no canal, por favor. Deixe-me mais likes e comentários. Por favor, se inscrevam. Por favor, se inscrevam agora e deixem um like. Deixe um like. A gente está vendo que vários de vocês começaram a se inscrever. Mas a gente precisa de muito mais inscritos que é para o fantasma ficar mais calmo. Se inscrever, talvez ele pare com isso. É, e deixe em comentários também. Não chora. Não chora. E deixe um like. E deixe um like para os seus amigos se inscrevendo também. A gente está chorando mesmo. Alice não chorou. Não por muito tempo. Preciso de mais inscritos. Rápido, se inscrevam e vejam os bastidores. E a verdade vem à tona. Ah, é? É. Amiguita. É. O que é que eu falo? Eles não sabem. Está fazendo o que aí? Vocês conseguem me ver? Ariel está morrendo de medo. Não estou vendo ninguém. Não, não, não. Ah! O que é que eu falo?